O Senhor Jeová acabou de falar comigo há poucos minutos atrás e o Senhor me levou a Israel. Há poucos minutos atrás eu estava em Israel, mas em cima. Então eu vi um avião militar que estava voando muito baixo sobre Israel. Apenas há poucos minutos atrás o Senhor me levou a Israel. Eu estava lá mais em cima, no céu, nas nuvens em cima. E eu vi um avião militar que estava voando muito baixo, muito, muito baixo sobre Israel. Um avião militar. É um avião, parece com um avião militar. Lembrem-se que eu dei a profecia da guerra nuclear do Irã, onde dois mísseis vão e demolem totalmente a usina nuclear no Irã, aquela que fica no pé de uma montanha. Mas novamente, há poucos minutos atrás, o Senhor me levou a Israel. Eu estava em Israel e, de cima, eu vi um avião voando muito baixo, extremamente baixo, muito baixo, sobre Israel. O Messias está vindo. Que todos estejam prontos. Arrependam-se e apartem-se do pecado. Sejam batizados para cumprir toda a justiça. E preparem-se para a gloriosa vinda do Messias. Obrigado. Obrigado.